Nós estivemos aqui há cerca de oito anos atrás Fabinho, a gente teve nesse mesmo cenário aqui A gente tem aqui uma casinha de pau a pique Uma seca terrível Não tinha absolutamente nada pra comer Nem pra plantar, nem pra colher As pessoas dizem que o nordestino é preguiçoso e dependente Olha, tem alguns Mas a maioria do povo sertanejo é o seguinte Dê água a ele, que ele pega um deserto e transforma no oásis Vem aqui, eu quero te mostrar Olha que coisa No meio do nada, no meio do sertão O camarada pega e produz Melancia Melancia espalhada por tudo quanto é lugar Milho ali, mostra ali Quem é que fez isso? Foi o senhor que plantou O senhor planta o que aqui? Milho, milho, melancia Feijão Feijãozinho Ou seja, me dê só água Me dê um pedaço de terra e água, o resto eu faço Olha que coisa fantástica Tem batata também aí, Marcelo? Batata também Antes não tinha nada disso Batata é macaxeira Isso com água do canal do sertão Água do canal do sertão vem pra cá como? Caminhão pipa, vem como? Vem do canal pra cá Vem na mangueira Do canal do sertão vem na mangueira pra cá Essas mangueirinhas aqui Essas mangueirinhas vem do canal e aqui você irriga tudo e produz Isso é coisa fantástica No meio de uma seca Dá uma volta aí na câmera Em volta, a seca em volta Olha aí ó Gente, olha pra aquele lajedo ali Produz o que ali? Meu amigo, dê água ao nordestino Dê água a um pai de família Trabalhador Dê água a ele Um pedaço de terra Pra você ver o que ele faz Ele não espera pelo governo não Ele produz e enche a barriga de sua família É isso que é o nordestino Políticas públicas É o que a gente precisa Que o investimento do governo Chegue a quem realmente precisa Ele vai transformar em riqueza Olha aqui ó Melancia aqui em São Paulo No mínimo é vinte e conto Aqui Jesus deu de graça Deu de graça Deu de graça Olha que coisa fantástica Vem cá Olha aqui ó O que é que Deus faz? Olha aqui ó Transforma isso Nisso E depois vira isso aqui ó Só precisa de água Coragem pra trabalhar O nordestino tem Então quando for falar do nordestino Pense duas vezes Que pense um povo guerreiro e trabalhador